Muito boa tarde, a você começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. Posto do TRE Maranhão na Lema tem recorde de atendimentos no último dia de regularização eleitoral. Campanha de combate ao abuso sexual reúne autoridades e representantes da sociedade civil no parlamento maranhense. Deputados repercutem em precatórios dos professores durante a sessão plenária de hoje. Você vai ver ainda a produção de joias de maneira sustentável com uma aposta do artesanato maranhense. Assembleia em Foco, primeira edição está começando. A gente já começa o Assembleia em Foco, primeira edição de hoje, indo falar ao vivo com a repórter Milena Dutra, que acompanhou os trabalhos da sessão plenária encerrada agora há pouco. Milena, muito boa tarde. Questão dos precatórios dos professores entre os principais assuntos, hein? Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, essa questão dos precatórios do Fundef foi um dos grandes destaques no pronunciamento dos deputados estaduais durante toda a semana. Hoje voltou a repercutir. Alguns deputados foram contra, outros a favor no que diz respeito à destinação de parte dos precatórios pagos aos professores da rede estadual para o pagamento de honorários, advocatícios, de advogados que defenderam aí os professores nesta causa e foram, representaram o Cipro em Cima, que é o sindicato da categoria. Esse foi um destaque também na sessão plenária. Hoje, durante a sessão plenária, a última da semana, também os deputados repercutiram a questão do evento de Corpus Christi. Os deputados receberam a visita do arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana, que veio aqui ao plenário na Jibiaico e entregou o convite oficial aos deputados, convidando o parlamento e a comunidade em geral, a população em geral, para este grande evento que vai acontecer no dia 30 de maio, no estádio Mozinho Santos, aqui em São Luís. A deputada Micalda Maceno subiu à tribuna para convidar para a sessão solene que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 15 de maio, em homenagem ao Dia da Família. O deputado Júlio Mendonça falou sobre os desastres ambientais que acontecem na região sul do país e aí falou sobre essa questão da importância do apoio, da atenção voltada para essa questão. Na ordem do dia, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria da deputada Andréa Rezende, que institui ações de combate à pedofilia aqui no Maranhão. No grande expediente, o deputado Zé Inácio destaca a reunião que houve, que aconteceu, entre o governador Carlos Brandão e o presidente Lula. Esses foram os principais destaques da sessão plenária desta quinta-feira. Sessão agora somente na próxima semana, na terça-feira, a partir das nove e meia da manhã. Eu volto com você, Ronald. Perfeito, Milena. Muito obrigado. Olha, encerrou ontem o prazo para regularização de pendências junto à Justiça Eleitoral aos cidadãos e cidadãs que devem votar nas eleições deste ano. O posto do TRE instalado na Assembleia Legislativa registrou recorde de atendimentos. A casa do povo estava cheia. Muita gente veio regularizar ou tirar a primeira via do título eleitoral no último dia. No posto do Tribunal Regional Eleitoral instalado na Assembleia Legislativa do Maranhão, a espera foi amenizada com a oferta de cadeiras e água. Este dentista elogiou o tratamento da Assembleia com quem veio ajustar suas pendências junto à Justiça Eleitoral. A organização aqui é de parabéns, né? Foi o atendimento, atendeu todas as pessoas que chegaram aqui. Chegamos aqui às 11 horas e foram distribuídos senhas para todas as pessoas que estivessem ali. O pessoal aqui do TRE disponibilizou cadeiras, alguns bebedouros, né? Deu um certo conforto para que a gente deixe para o último momento, né? Para que a gente pudesse realizar essa tão importante ação, né? Que é emitir o título de eleitor, alguns regularizar, outros transferir. A coordenadora do posto do TRE na Alema garantiu que todo mundo seria atendido até o último minuto do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Até meia-noite, quem estiver aqui será atendido. Nós não sairemos antes que o sistema do tribunal caia. Como cairá à meia-noite, nós atenderemos até à meia-noite. Já passam das 7 da noite e o posto do TRE na Assembleia Legislativa continua assim, lotado. A presidente da Alema, deputada Aira Simavale, garantiu todo o suporte necessário para os eleitores que vieram até a casa. Mesmo após o fim do prazo para regularização eleitoral, o posto vai continuar funcionando, atendendo não só os servidores da Assembleia, mas também a comunidade em geral. Nós tivemos um planejamento com relação à atividade do TRE, propriamente dito, mas também com relação à segurança para as pessoas que vêm até a casa. E, na última semana, nós tivemos um acentuado de pessoas para poder se regularizar. Nós intensificamos a segurança aqui na casa. Também recebemos a determinação da nossa presidente, deputada Aira Simavale, para dar todo o conforto à população, às pessoas que aqui é dentro, à casa do povo, evitando que fique no sol, tendo uma estrutura de cadeiras, tendo água, o banheiro. Então, um local confortável para que as pessoas possam esperar a sua vez e se regularizarem junto à justiça eleitoral. O desembargador Paulo Welter, vice-presidente e corregidor eleitoral do TRE, acompanhou os trabalhos e elogiou a parceria do Legislativo com o Tribunal. É o fundamental. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui publicamente para agradecer a presidente Irassema. Aqui a gente está realizando uma quantidade grande de atendimentos. Eu soube agora, exatamente, às 18 horas do último dia, que ainda faltam cerca de 180 atendimentos. Então, uma população, a maioria jovem, fazendo o primeiro alistamento eleitoral. Aqueles que estão ali na faixa de 16 e 17 anos, que é o público que a gente quer ver realmente participando do processo eleitoral. E eu fico feliz de ver que o TRE colocou aqui todo o seu empenho, juntamente com a equipe da Assembleia, para a gente conseguir ter mais esse posto de atendimento. A gente sabe que no último dia, é da nossa cultura, do nosso costume, deixar sempre tudo para o último dia, mas a gente se preparou. Para quem perdeu o prazo, o desembargador também deu as dicas de como proceder a partir de agora. Pessoas que, infelizmente, não conseguiram fazer o seu alistamento eleitoral agora, só em novembro, depois das eleições. Esse período é o período que a gente fica com a atividade de cadastramento eleitoral suspensa. Autoridades e representantes da sociedade civil participaram de um ato na Assembleia Legislativa alusivo à campanha Maio Laranja, de prevenção e combate a práticas de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uma ação dedicada ao mês Maio Laranja reuniu parlamentares, autoridades e representantes da sociedade civil no auditório Gervásio Santos da Assembleia Legislativa do Maranhão. O objetivo da iniciativa foi mobilizar os segmentos envolvidos para iniciar a campanha 2024 de enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil no Estado. A ação foi solicitada pela deputada estadual Janaína. A parlamentar é autora da Lei 11.985-2023, que institui no calendário oficial do Maranhão com ações da campanha Maio Laranja. Estamos aqui hoje para conscientizar a sociedade, de disseminar, de espalhar. E aqui eu conclamo todo o nosso Estado do Maranhão para que juntos e juntas a gente leve essa pauta de conscientização que as nossas crianças, elas devem ser protegidas. Então, em qualquer caso, suspeito, faça bonito, diz que sem. O Maio Laranja é um mês dedicado à conscientização sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. O mês foi escolhido porque o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado em 18 de maio. Durante o evento, os participantes discutiram estratégias para combater crimes no Estado e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. No momento em que você dá resultados, oferece resultados para a investigação e dá uma celeridade e dá uma resolutividade para as investigações, para os processos judiciais, é uma forma também de interromper o ciclo da violência e também de combater, né? Combatendo assim a impunidade. É uma forma de contribuir na prevenção, combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. No IPCA nós temos psicólogos, assistentes sociais, médicos legistas, todos eles trabalhando de forma conjunta, evitando essa revitimização e tentando tirar daquela criança esse abuso que muitas das vezes ela bloqueia, não fala, por conta de todos os traumas que vêm associados, mas essa humanização da perícia oficial trazendo esse benefício para a sociedade é esse nosso papel na rede de proteção. A deputada doutora Viviane participou da solenidade e parabenizou a ação. A gente tem que enfrentar, tem que divulgar esse problema para a gente enfrentar ele de frente. Então, parabéns à deputada Janaína por estar defendendo uma causa tão nobre e também o ser que eu acredito que existe mais puro na sociedade, que é a criança. No próximo bloco, os efeitos do estresse e da ansiedade no trânsito. E mais a produção maranhense de joias de maneira sustentável e como aposta do artesanato. A gente volta já. A frota de veículos não para de crescer no Maranhão. Um quarto delas está concentrado apenas em São Luís, o que corresponde a cerca de 500 mil veículos entre carros, motocicletas e ônibus circulando apenas na capital maranhense. O que, naturalmente, vai tornando o dia a dia dos condutores cada vez mais estressante. A relação de tempo na sociedade contemporânea é um verdadeiro caos. A sensação é de que estamos sempre atrasados. Por isso, estamos constantemente acelerados. O resultado é o famoso estresse. Agora imagine você tendo que gastar boa parte do seu tempo para se deslocar de um lugar para outro porque o trânsito não está fluindo. Some a isso o estresse do dia a dia. Pronto! Temos a combinação perfeita para que condutores de veículos nivelem sentimentos agressivos. Esta psicóloga observa que é comum transferir para o trânsito as nossas frustrações. A grande questão é que nós vivemos uma sociedade estressante e aí a gente acaba trazendo para o trânsito esse estresse com uma sensação de segurança que eu não sei de onde vem porque com certeza do maquinário do carro é que não é, né? A gente precisa trabalhar o estresse para poder a gente estar porque o veículo é um risco, né? Um risco que a gente pode fazer contra a gente ou contra os outros. Para compreender esta realidade, o Maranhão possui atualmente 2.188.204 veículos registrados no Detran. Deste total, 499.539 estão em São Luís. Isso quer dizer que aproximadamente um quarto dos veículos registrados no Estado estão na capital maranhense. O resultado disso é um trânsito pesado nas principais vias de São Luís. Para quem vive nas grandes cidades, enfrentar o trânsito é parte do cotidiano. Mas quem dirige pela cidade sente o estresse com a palavra do motorista. O estresse, né? Esse estresse do dia a dia, a falta de paciência. Desengarrafamento, né? Desengarrafamento é complicado para a gente. Você costuma buzinar para o motorista da frente para sair e pedir para sair? Não dou pressão, não. Eu tenho que esperar, né? Motorista estressado, ansioso, tem maior probabilidade de se envolver em acidentes, como observa o presidente da ONG, SOS Vida pela Paz no Trânsito. A pessoa no trânsito, ela tem que estar calma, serena, né? Ela não pode querer estar apressada. Então, o estresse, indiscutivelmente, é uma causa, é um fator humano que leva a consequências graves, inclusive dessas intolerâncias que se vê no trânsito, brigas, um estacionamento errado, às vezes, pode levar a uma lesão corporal grave e até a morte da pessoa com a qual ela está discutindo. Então, realmente, isso é muito grave, isso aí depende da educação, né? Que é algo que a SOS Vida pela Paz no Trânsito está lutando já há algum tempo. Em 2022, foram registradas 441 mortes no trânsito de São Luís. No ano passado, este número caiu para 383 mortes. Mas ainda é bastante preocupante. Qualificar e educar os condutores tem sido uma preocupação constante do Detran Maranhão, que sempre realiza ações envolvendo servidores e a sociedade na intenção de aumentar o respeito no trânsito. Para que nós possamos fazer abordagens mais humanizadas, para que possamos fazer abordagens com conhecimento mais aprimorado. Então, hoje, esses dias, nós verificamos a previsão legal da educação para o trânsito, técnicas de abordagem, relação interpessoal e intrapessoal, que é o que nós estamos vendo hoje. Tudo isso serve para que nós possamos servir a sociedade com um serviço de qualidade. A psicóloga dá dicas valiosas para você utilizar o tempo no trânsito de forma produtiva, mais relaxante e evitar o estresse. Vai ter um trânsito ruim? Sai mais cedo de casa, para você ir um pouquinho mais tranquilo. Coloca uma música que faz com que você se sinta bem. Vai com uma pessoa que te inibe, ter um comportamento mais agressivo. Ou seja, faça coisas para que o trânsito não seja o reflexo dos seus estresses que estão acumulados. Ele não pode ser esse reflexo, porque, como eu já disse, é um risco para você e um risco para os outros também. De fato, é preciso manter a calma e priorizar a paciência para reduzir os riscos de acidentes. Mudando totalmente de assunto, nós vamos falar sobre artesanato. Maranhenses estão apostando em sustentabilidade como base para a produção de alguns artigos pessoais. Vamos conhecer agora um pouco do trabalho de artesãos com as chamadas biojóias. No mundo da moda sustentável e da valorização dos recursos naturais, esta artesã se destaca em São Luís pela habilidade de transformar sementes da natureza em biojóias. Ela encontrou na natureza sua principal fonte de inspiração e matéria-prima para suas criações. Utilizando sementes de diferentes árvores, como açaí e jatobá, ela confecciona colares, pulseiras, brincos e anéis que refletem a beleza e a diversidade da flora brasileira. O processo de produção da biojóia de Lenilda é totalmente artesanal e sustentável. Para mim, é uma subida maravilhosa por dois motivos. Eu amo a natureza e o outro que as biojóias me agregam tudo de bom, que é onde eu mostro para as pessoas que de onde eu não estou agredindo a natureza, que são as sementes, eu tiro a minha matéria-prima, faço a minha peça sustentável e eu acabo gerando renda para mim e para várias pessoas. Sem falar que as biojóias, elas têm uma peça sentimental que às vezes uma pessoa diz, nossa, esse brinco parece com a minha mãe, esse colar parece com a minha mãe, faça desse jeito, vem aqui, que é a cara da minha mãe. Ou seja, é uma peça que me agrega infinitas coisas. Então, eu amo fazer as biojóias. Após selecionar as sementes e combinar cada uma de maneira criativa, o resultado é este, com posições coloridas e harmoniosas que ressaltam a textura da biojóia. Os modelos, eles vão surgindo de acordo com a tendência. Tipo, eu estudo cores, o que é a tendência do verão, o que é a tendência do outono, quais são as cores, o que as mulheres estão mais usando. Às vezes, eu até pego de uma bijuteria, eu agrego na biojóia, tá? Não o acrílico, nem o produto industrializado, mas eu pego o modelo ou então eu vou. Eu sigo pessoas que são altamente mestras nas sementes. E aí eu vou vendo ali qual é a tendência do momento, e aí eu vou agregando. Conhecida pelo talento e criatividade, Lenilda tem conquistado admiradores em todo o Maranhão com a produção artesanal de peças únicas e ecologicamente conscientes. Além das biojóias, Lenilda aposta em peças com técnicas diferenciadas. O trabalho da artesã começou também a ser reconhecido fora do Brasil. E hoje, graças a Deus, eu já faço uma exportação, que é a coisa mais maravilhosa, né? Porque eu cheguei num patamar para as sementes, eu estou vendendo moro no Maranhão e eu vendo para a Itália. Possivelmente vai chegar agora uma Austrália para mim. Legal essa série, viu? Olha no próximo bloco a importância da doação de leite na série especial de reportagens sobre o mês das mães. A gente volta já já. O segundo domingo de maio está cada vez mais perto e ao longo desta semana você tem visto em nossa programação uma série de reportagens sobre essa data tão especial para todos nós. Hoje, vossa equipe traz registros especiais sobre o ato de doar o leite materno. Já Cielen é mãe de trigêmeos. Ela encontrou na doação de leite uma maneira de transformar sua própria experiência em algo muito maior. Os bebês precisaram do banco de leite da maternidade de alta complexidade do Maranhão, na Coab, em São Luís, por 15 dias. Agora, ela contribui com a alimentação de outros recém-nascidos prematuros. Meu leite não tinha descido. Aí só veio descer no dia 15. Então, os trigêmeos, por um tempo, eles dependeram do banco de leite daqui. Porque eu não tinha leite. Aí, quando deu no dia 13, no dia 15, que eu tive alta, eu fui no banco de leite, elas me explicaram a importância. As meninas do banco de leite, muito educadas, muito amorosas, me explicaram que eu deveria tirar, me explicaram como eu deveria massagear os seios. E, tirando aos pouquinhos, me explicaram como eu deveria fazer o armazenamento do leite. Para a doação e também para os meus meninos, os três, os trigêmeos. Na maternidade de alta complexidade do Maranhão, são necessários 8 litros de leite por dia para alimentar os pacientes neonatais. Hoje, o banco de leite só coleta uma média de 3 litros de leite para a alimentação dos recém-nascidos prematuros. Para aumentar o estoque, a maternidade vai reforçar a campanha de doação de leite. A campanha vem para sensibilizar as mulheres que estão nessa fase de lactação para que façam doação de leite, para que a gente aumente os estoques dos bancos de leite. Porque cada vez mais nós temos bebês prematuros nascendo e o único alimento para salvar essa vida desse bebê é o leite humano. A campanha busca sensibilizar os maranhenses sobre a importância da doação e fornecer os recursos necessários para que mais mães possam contribuir para essa causa tão nobre. Com a crescente demanda por leite materno em unidades neonatais e bancos de leite, os frascos são um recurso essencial, mas muitas vezes esses recipientes são escassos. É aí que entra a campanha de incentivo à doação não só de leite, mas também de frascos. Os frascos mais utilizados nos bancos de leite são frascos de café solúvel. Então, tem que ser frasco de vidro, com tampa plástica e boca larga. Tipo esses frasquinhos aqui, que são café solúvel, qualquer marca de café solúvel. Ao doar leite materno e frascos, cada mulher escreve mais um capítulo de solidariedade e amor. Uma rede de cuidado e afeto que alcança as vidas dos bebês prematuros e suas famílias. A maternidade garante todo o suporte necessário para a doação. A mulher que precisa fazer a doação, que queira fazer a doação, ela liga para o telefone dos bancos de leite, o nosso telefone é o 992 13 6886. A gente faz um pré-cadastro dessa mulher, ela passa o telefone, ela passa o endereço e a gente faz uma visita no seu domicílio. Nesse momento da visita, a gente vai orientá-la a como retirar o leite, a como armazenar esse leite e já levamos os frasquinhos esterilizados para ela ir armazenando o leite. Enquanto a campanha ganha força, mais e mais mulheres são inspiradas a se juntarem a essa corrente de bondade. Cada frasco preenchido não representa apenas leite materno, mas sim esperança, vida e um futuro mais saudável para os recém-nascidos que dependem desse gesto de generosidade. O Assembleia em Foco, primeira edição desta quinta-feira, fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto